Continuar falando sobre os cuidados com os animaizinhos aqui. Filipe trouxe uma história que a princípio é de maus tratos contra animais. Agora eu vou dividir com vocês uma história bem bacana. Marília Andrade é nossa convidada agora, jornalista, apaixonada por animais. Ela viaja com os animais para onde ela vai. Ela tem dois filhos de quatro patas, como ela chama. Estão sempre com ela, estão ali na nossa entrevista. E aí ela fez o levantamento das cidades que recebem bem os animais. Marília Andrade, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Marcia. Imaginei que agradeço a oportunidade de espalhar cada vez mais esse assunto. Jornalista durante anos em televisão, em empresas ligadas à marketing, à publicidade. Aí você resolveu andar com as próprias pernas, montou a tua empresa e está destacando locais que atendem bem os caçorros. Conta para a gente como é que é todo esse trabalho que você está fazendo. É isso aí. Na verdade, eu consegui reunir o jornalismo, que é uma coisa que é o meu expertise, já cresci a minha carreira com isso. E trouxe aí para a paixão dos pets e a paixão de viajar também. Então, sempre gostei de viajar e por que não viajar com eles, ao invés de deixar eles em casa. E aí eu descobri um mundo enorme, sabe, Marcia? Um mundo de alegria que a gente pode estar com eles ao nosso lado e também de lugares que aceitam. Então, passeios, passeios de quatro por quatro, passeio de lancha, já fiz com elas. Então, é muito gostoso. E poder mostrar, com a expertise da comunicação, do jornalismo, poder mostrar nos meus canais, a importância para os tutores de poder levar esses pets. Então, ao invés de deixar um num hotelzinho, ou deixar com alguém cuidando, ou deixar, às vezes, em casa sofrendo, por que não levar ele junto, né? Não é tão trabalhoso assim. E dá para a gente unir aí o útil, o agradável, e deixar o bichinho sempre do nosso lado. A Marília, gente, ela fica farejando por aí, né? Esse é o nome do canal, farejando por aí. Ela fica procurando os locais que atendem bem os pets. Aí ela visitou 13 cidades e te chamou a atenção aqui em Santa Catarina, Pomerode, né? Isso, é. Pomerode tem bastante coisa legal. Quando eu fui, estava muito quente, né? Então, assim, na rua mesmo, eu não consegui sair, andar muito com ela. Mas a gente foi em alguns lugares, cafés coloniais que aceitam pet. E é muito legal, assim, de estar com elas. E são lugares que estão realmente preparados, né, Márcia? O que eu procuro colocar até no meu canal é assim. Tem lugares que eles suportam o pet, e aí eles falam, nós somos pet friendly. Então, tem lugares que realmente são pet friendly, né? Então, são lugares que aceitam o pet, gostam do pet, tratam bem. E a gente hoje trata o pet como filho, né? Quem tem o pet como filho gosta de ser tratado assim. Então, tem muitos lugares que já descobriram aí, essa jogada para até poder tratar bem essa pessoa que está chegando no estabelecimento, né? E tratar bem os pets. Então, normalmente, tem um espaço pet, tem uma plaquinha com todas as orientações, claro. Tem um potinho específico para água. Às vezes, eles trazem um cardápio próprio para o pet. Então, é muito gostoso, né? Eu não sei se você já sabia, mas o Brasil tem mais pets do que crianças já, né? Desde 2019, o IBGE já mostrou isso. Então, eu digo que não é mais uma tendência, é uma realidade. As pessoas já tratam os seus pets como filhos. E a gente quer isso. A gente quer poder curtir, passear com eles por aí e aproveitar. E no meu canal, eu trago, né? No Instagram e no Facebook, eu trago todos esses lugares que eu visito. E no YouTube, eu procuro aprofundar um pouco mais. E aí, em formato de vídeo, eu mostro a cidade, mostro as características da cidade. Aí, eu trago um pouco aí da minha veia jornalística para levar também informação para o pessoal que me segue. Então, Marília, além dessa informação de que tem mais pets do que crianças, do que filhos, tem aquela informação do Instituto Pet Brasil de que o Brasil é o terceiro maior mercado de pets do mundo, né? Exato. A gente só pede para os Estados Unidos e para a China. E para a China. E até 2026, gente, tem uma expectativa de crescimento de 87% nesse mercado pet aqui no Brasil. O mercado pet não teve crise, né? Não teve crise. E a gente continua vendo lojas abrindo e lojas grandes oferecendo vários serviços e produtos. É impressionante o crescimento desse mercado. E você reuniu toda essa sua experiência num e-book que é acesso gratuito, né? Isso, isso. É, na verdade, as pessoas me perguntam muito, né? Principalmente no Instagram, elas me mandam muita mensagem das viagens que eu faço. Então, eu falei, poxa, por que não reunir tudo isso num material, né? Então, são 13 cidades que eu já passei nesses dois anos aí do Farejando Por Aí, que eu coloquei num e-book que tem a minha avaliação. Então, é importante dizer, Márcia, que não são lugares que foram pagos, né? Assim, que a empresa pagou para mim, para eu estar falando bem. Foram realmente experiências reais minhas, como eu pagante mesmo, como cliente dos lugares que estão lá. Então, tem a minha avaliação. E as pessoas podem ter uma noção de como levar o pet, qual tipo de pet levar, o que vai encontrar naquele lugar. Então, são 13 cidades. Vocês podem baixar o e-book gratuitamente no nosso site, que é www.farejandoporai.com.br. Você ainda não viajou com esse olhar crítico para o Florianópolis, né? Mas você me disse no nosso bate-papo ontem que a cidade melhorou e melhorou muito no que diz respeito ao atendimento aos pets, né? Isso, é. Na verdade, a minha mãe mora em Florianópolis, né? Então, eu vou para aí mais ou menos umas duas vezes por ano. E eu venho acompanhando, assim, esse crescimento, né? O Florianópolis ainda não está nessa edição do e-book, ela vai entrar na próxima edição, porque eu realmente tinha uma dificuldade muito grande de achar lugares que aceitam pet na cidade, né? E agora eu vi que a coisa está crescendo. Então, já tem. Agora, eu acabei de voltar semana passada daí. Então, no Instagram já tem alguns lugares que aceitam, que eu fui com elas, cafés. E aí, agora, eu espero na próxima edição do e-book já ter alguma coisa de Florianópolis. Mas está crescendo e eu tenho fé aí que em breve teremos vários, vários lugares para aceitar o pet em Florianópolis. Ô, Marília, para fechar, apresenta a Cacau e a Cléo. Quem é que está aí com você? As duas estão aí agora? É, deixa eu mostrar aqui. Aqui é a Cacau. A Cacau tem 15 anos, né? É uma idosinha e é importante até, eu até falo isso muito no canal, que é importante para o cão idoso ele também poder viajar e passear, né? Então, assim, ela também está comigo aí nos passeios, nas viagens. E a Cléo está aqui. E Cléo, a Cléo está ali na graminha ali. Você está em São Paulo agora, né? Eu estou em São Paulo, é. Eu fico aqui e vou para aí umas duas vezes por ano passear e visitar os meus amigos e a minha família. Valeu, Marília Andrade. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada para vocês também. Precisando, estarei por aí respondendo todas as questões do pessoal no Farejando por aí. Obrigada, gente. Bom dia, viu? Obrigada, sucesso para você no Farejando por aí. Até a próxima.